Oi gente, tudo bem? Gente, o melhor vídeo da vida, vídeo de coisas para casa. Ai, melhor ainda recebidos, né? Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Eu recebi essa caixinha aqui, peraí que eu já abri, porque eu não consegui, gente. A ansiedade foi assim, demais, eu não consegui segurar. Mas eu recebi essa caixinha aqui, da Casa Paloma, tá? E aí eu embalei tudo de novo, pra vocês verem como que veio certinho, vocês verem certinho como eu recebi, tá? Então, primeira coisa, veio uma cartinha aqui do Casa Paloma, eu vou ler pra vocês. Casa Paloma, gente, é uma loja online, tá? De coisas para casa. Então, assim, convido vocês a conhecerem, vocês vão enlouquecer igual eu. Oi, Suelen, tudo bem? É um prazer tê-la como parceira, estamos acompanhando o seu canal e estamos felizes pela conquista da casa nova. Que experiência boa! Pensando no seu cantinho novo, enviamos algumas coisinhas para complementar e esperamos que aproveite e que goste muito. Desejamos que o processo da construção da casa seja o mais leve e feliz possível. Sucesso! E equipe Casa Paloma, gente, escrito à mão, né? A gente adora. Muito obrigada, Casa Paloma, pelo carinho. E vamos ver o que eles mandaram, gente. Eu já enlouqueci, eu já vi, mas, enfim, não aguentei o suspense, porque mexeu com coisa de casa, eu enlouqueço, gente. Eu adoro receber tudo que vocês mandam pra gente, pra cocadinha, mas coisa pra casa é um negócio que é difícil. Olha que bonitinho, veio tudo assim, ó, amarradinho junto e eu vou tirar um por um. Vou começar com o sabonete que tá solto, gente. Pensa num sabonete luxo, pensa num sabonete assim que é pra você deixar, assim, no nicho, mostrando o que tem lá, porque é muito chique. E é cheiroso também, eu não conhecia, gente. Eu não abri o sabonete, ó, vou abrir aqui junto com vocês, tá lacrado ainda. Meu Deus do céu, eu não sei nem, não tenho nem roupa pra abrir esse sabonete. Peraí, vamos ver, eu vou abrir devagar, porque depois eu vou querer fazer foto pro meu Instagram e eu vou querer botar ele na capinha de volta, vai vendo. Olha aí, ó, olha aí, gente. O cheiro é maravilhoso, a marca é Trussard, tá? Suelen vai mostrar também o sabonete, lógico, gente, o sabonete dessa marca aqui, desse nível, tem que, igual eu falei, não tem nem que usar. Mentira, vou usar sim, mas dá até dó. Então, ó, de volta na caixinha pra gente fazer uma foto depois. Gente, meu nome evoluiu, isso aqui enlouqueceu, já quer usar. Mas eu falei, pera que eu vou fazer o vídeo primeiro. Olha só como que veio todo o resto, gente. Eu não aguento, tá? Não aguento. Eles viram no vídeo que a minha cama é King e mandaram coisas para a cama King. Então, vou soltar o laço aqui de novo. E vamos começando aqui pela toalhinha de rosto, tá? Eu também não abri essa ainda, mas eu acho que é uma toalhinha de rosto, né? Então, tipo assim, eu vi, mas não tirei tudo da embalagem pra mostrar pra vocês, né? Então, olha que dengo, né, gente? Vem aqui, ó, num pacotinho. Também é da marca Trussard, tá, gente? Olha, gente, toalhinha de rosto. Ai, tudo de bom, ganha coisa pra casa. Meu Deus do céu, vocês gostam também? Ai, gente, olha, tem gente que nos aniversários, assim, não gosta, né? De ganhar, tipo, coisa pra casa, coisa pra cozinhar. E eu não ligo, não. Pode dar que eu tô aceitando. Principalmente porque a minha casa vai ser nova, eu tô precisando. Olha só, gente, veio aqui também, ó, dessa marca. Vou deixar pra vocês o nome tudo certinho. Ó, vem assim, embaladinho. São dois panos de prato, tá? Da linha Gourmet. Vou soltar aqui, mas também vou soltar devagar. Porque, igual eu falei, eu quero postar no Insta do jeitinho que veio. Um pano de prato, grandão, né? E mais um, deixa eu abrir aqui, é assim. E mais um, olha. Nossa, é bem grandão, gente. Ele tem, ó, 49 por 74 centímetros. Legal, um material gostosinho. Pano de prato nunca é demais. Outra coisa que veio aqui, isso aqui eu amo, né? Isso aqui meu noivo também olhou e falou, nossa, ele amou a cor, o estilo, ele adorou. Então, vamos mostrar pra vocês. Já adivinhou o que que é, gente? Isso aqui é uma das coisas que eu mais amo na vida. E eles acertaram em cheio. Por quê, gente? Lá na minha casa não vai ter mesa convencional. A minha mesa vai ser de pedra. É, igual a minha mesa aqui do estúdio. Pra quem já viu o tour aqui do estúdio, viu que a minha mesa aqui é pedra. Então, vem a bancada, vem o armário, né? Desce a bancada de pedra e desce o próprio pé. E desce o pé da própria pedra. Difícil, trava a língua. E na minha casa vai ser igual. Então, a mesma bancada da pia vai ser a mesa, a mesma pedra, tá? Então, eu não uso toalha de mesa. Eu uso o quê, gente? Jogos americanos. Então, eu recebi quatro jogos americanos desse modelo lindo, maravilhoso, pra montar várias mesas lindas. Inclusive, chegaram os meus pratos, chegaram as minhas xícaras. Eu preciso mostrar tudo pra vocês. Gente, ai, só eu sei o quanto eu tô ansiosa pra fazer mesa posta. Isso aqui também é dessa marca Filato Home, tá? Que é a mesma marca aqui dos paninhos, tá bom? Mesma marca. Olha, gente, são quatro, ó. Um, dois, três, quatro, tá bom? Amo ganhar isso aqui. Eu amo jogo americano, suplá. Minha mãe tá fazendo vários suplá pra mim de crochê, gente. Vários joguinhos de crochê redondinho que ela faz. Não faz pra vender, né? Minha mãe faz, igual eu já falei pra vocês em vários vídeos. Faz pra gente. Ai, a mesa que eu fiz no Natal, eu postei tudo pra vocês no Natal, foi com esses joguinhos americanos de crochê que ela fez. Então, ela tá fazendo pra mim igual no preto e no verde, tá? E outra coisa que eu ganhei, que isso aqui é bom demais ganhar, porque é um trem que é caro e a gente precisa, né, gente? Então, eu ganhei, gente, ó, aqui tem um lençol de elástico pra cama King, e aqui tem duas fronhas também da Karsten, tá, ó. Eles trabalham com várias marcas no site, viu, gente? E tem uma notícia muito boa pra vocês. Você usando esse cupom que tá aparecendo na tela, canal Swellen, vocês têm 5% de desconto lá no site Casa Paloma, gente, casapaloma.com.br. Mas, eu vou deixar o link de cada uma dessas coisas separadamente aqui na descrição do vídeo, e também vou deixar o link direto pra loja deles, então vocês podem clicar aqui embaixo pra ir lá na loja dar uma olhada, comprar, tá bom? Lembrando, usem o cupom canal Swellen pra vocês ganharem desconto, tá? Gente, eu sou a louca dos produtos de casa. Eu não sei se é porque eu tô casando agora, enfim, eu sempre fui assim, mas agora tá piorando, né, porque minha casa tá chegando aí. Inclusive, se você não tá acompanhando ainda o Diário da Obra, eu vou deixar pra vocês linkado aqui nos cards, na tela final e aqui na descrição também. Aqui no meu canal eu já mostrei a planta da minha casa, eu já mostrei pra vocês no canal Casa Becari como que vai ser a planta mais detalhada, a gente falou um pouco também do terreno, qual o tamanho vai ser. Então, se inscreve lá no canal Casa Becari também, que é só da minha casa, inclusive meu noivo tá aparecendo lá, vai ficar famoso. Esse saborete tá cheirando demais, vocês não têm ideia de como... Eu tô com muita dó de usar esse aqui. Nós não vamos usar não, viu, amor? Esse aqui vai ser o enfeite, tá? Vai ficar assim, na bancada, assim, segurando as toalhinhas, só pra falar que tem. Vai ter muito vídeo de comprinha aqui no canal, mas é muito! Chegaram várias coisas, ganhei vários presentes, então calma que eu vou mostrar tudo pra vocês. Muito obrigada, Casa Paloma, por esse carinho, por esses mimos, eu amei, tá bom? Me acompanha no Instagram que vocês vão ver eu usando todos os produtinhos que eu mostro aqui no canal. E é isso, gente! Um beijo e tchau, tchau!